Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Aqui na Delegacia Geral, a Polícia Civil falou sobre o caso do professor de matemática Edivaldo Batarello, de 50 anos, que foi preso por pornografinha infantil. Segundo a delegada Ana Cristina Braga, o professor armazenava o conteúdo ilegal para divulgar na internet. A operação foi batizada de Cyber 241. Esse indivíduo, ele recebeu esses vídeos de conteúdo de pornografia infantil, vídeos contendo sexo explícito entre crianças e adultos. São vídeos realmente repugnantes. É um crime que realmente causa muita repulsa a nós, tanto policiais quanto a sociedade. E como eu disse, ele divulgava esses vídeos, ele transmitia esses vídeos para outras pessoas. Ainda de acordo com a polícia, é possível que os vídeos tenham sido feitos fora do Brasil. E o professor compartilhava no submundo da internet. Na Deep Web, na Dark Web, existem salas específicas para esse cometimento de crime pornográfico. São salas virtuais, de punho erótico, onde há várias pessoas, há vários criminosos. Ele recebeu alguns desses vídeos, quando eu digo receber, é sempre via e-mail, WhatsApp, etc. E ele encaminhou via Skype, que ele tinha um usuário, via Skype para o terceiro. Edvaldo será indiciado por crime de armazenar e distribuir conteúdo de pornografia infantil. Eu sou o Enilton Júnior, do Portal Norte de Notícias.